Olá, a UDC Notícias Web abre essa edição falando que nessa quarta-feira a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu concedeu ao jornalista e egresso da UDC, Mauri Conigui, o título de cidadão honorário da cidade. Uma solenidade marcada por reconhecimento e gratidão. Foi uma cerimônia mesclada de homenagens, emoções e referências, principalmente profissionais. Cerca de 30 anos dedicados às reportagens, ao jornalismo investigativo e que rendeu a Mauri Conigui prêmios nacionais e internacionais. Hoje, o jornalista é o terceiro mais premiado do Brasil. Ele é egresso da UDC, da primeira turma de jornalismo. E estavam ex-colegas de turma, autoridades, familiares, e contou com a presença da reitora da UDC, professora Rosicler Raoage do Prado, que fez questão de prestigiar o título de cidadão honorário. E agora dei um abraço ao Mauri, nós dois nos emocionamos, nos lembramos daquele tempo. Foi muito bom, são épocas que a gente vive, né, boas de ser recordadas. E com ele aqui agora sendo homenageado, claro que tem um pouco da UDC, mas tem muito, muito dele, né. O jornalista Mauri Conigui fez questão de fazer um agradecimento especial a algumas pessoas que também foram especiais nessa sua trajetória. Entre elas, a professora Rosicler. A Rosicler e o Fábio, o Fábio Raoage do Prado, souberam lidar muito bem. Sempre tínhamos ouvidos as nossas reivindicações. E isso foi um tremendo aprendizado para mim também. Então, Rosicler, obrigado mais uma vez. O prestígio da professora Rosicler, que está aqui acompanhando também. Tenho o maior orgulho de dizer que eu sou egresso da UDC, de dizer que a formação que eu recebi ali foi decisiva para o meu crescimento profissional. A reitora também fez questão de usar a palavra agradecendo e lembrando da primeira turma de jornalismo que foram referenciais. Foi um curso sem a primeira turma, uma primeira turma super especial na faculdade que deixou saudades e aprendeu, mas de acima de tudo, bons ensinamentos. É uma turma formada por jornalistas provisionados. Imaginem o vidro dos nossos cabos. A vereadora Yasmin Hachem, que propôs o título ao jornalista, destacou um pouco da história de Mauri Conigui e as ações voltadas em benefício da sociedade iguaçuense através de suas reportagens. Nossa alegria é ainda maior em poder entregar esse título para um jornalista, um linguista, um intelectual, um defensor dos direitos humanos e que são os mesmos objetivos do nosso mandato. Então, para nós é muito importante ter uma pessoa como essa, um profissional como esse, ser um cidadão honorário de Foz do Iguaçu. A sua história, a sua relevância, todos os prêmios que já recebeu pelos seus relevantes trabalhos no jornalismo investigativo, isso é muito importante de ser valorizado e de ser reconhecido. A gente sabe que não é fácil, mas a imprensa é um pilar muito importante para a democracia. Mauri Conigui destacou que, entre tantos prêmios recebidos, este, com certeza, é o que mais tem valor pelo reconhecimento da cidade que o acolheu. E agora, essa mesma cidade, me adotar oficialmente como filho, que é em síntese, o que significa título de cidadania honorária, não tem nenhuma honraria maior.